Fala pessoal, beleza? Trazendo mais uma plataforma exclusiva. Gratuitamente você vai ganhar nessa plataforma. Preparei aqui um passo a passo bem simples e completo pra você utilizar todos os dias e faturar aí. Vem comigo, se liga nessa dica e vamos pro passo a passo simples e completo. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com várias e várias criptomoedas minerando no piloto automático. Pessoal, a gente vai te passar aqui com riqueza de detalhes todas as informações necessárias pra você utilizar essa plataforma gratuitamente. Beleza? Você vai clicar aqui em 2.22 grátis. Aqui a gente vai precisar fazer o registro, muito simples e fácil. Se o seu tiver em inglês, você pode traduzir com um botão direito ficar com as informações mais claras. A gente precisa preencher esse cadastro, definindo o nome de usuário colocando o e-mail, criando uma senha, tá pessoal? E confirmar essa nova senha, beleza? Feito isso, marca aqui que você não é o robô concorda com os termos e pode se cadastrar imediatamente nessa nova mineradora que tá prometendo pagar aí, pessoal, várias criptomoedas no piloto automático pra você. Vou entrar aqui dentro da minha conta, pessoal. E aqui, muito simples e muito fácil, você vai optar por essa opção, Chá 2.56, tá? Porque essa aqui é no modo free, a gente não precisa investir e a gente consegue trabalhar, pessoal, gratuitamente, tá? Então veja que tem três opções e você vai escolher a Chá 2.56, tá? Vai ter essas criptomoedas pra você escolher Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash e Tron, tá pessoal? Como eu já via de regra aqui no canal, a gente vai optar por escolher Tron. Então eu vou arrastar essa bolinha toda pra cá, ó. E você vai perceber logo aqui embaixo, ó, que ele vai começar a minerar pra gente no piloto automático. O TRX, ele minera mais rápido. Pelo meus cálculos aqui, ele minera mais rápido e com isso a gente consegue agregar um montante maior com rapidez pra gente efetuar o saque dentro da mineradora, beleza? Feito isso, ó, a gente já tem um poder aqui que a gente ganhou ao fazer o registro, né, gratuitamente, através do link da descrição. A gente já está minerando, pessoal. E aqui, ó, muito simples, muito fácil, ó. Em equilíbrio, vai ficar pra gente, pessoal, as formas, né, das criptomoedas que a gente tem disponível aqui dentro da mineradora. Veja que são várias e várias criptomoedas pra você fazer a retirada, tá? Em caso aqui de retirada, pessoal, você vai clicar em White Draw, ó, e aqui você vai definir a criptomoeda em que você quer fazer a retirada. Dentre elas tem Tether, Litecoin, Estelar, né, Dogecoin, ó, Zcash, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Tron, Ethereum e Ripley. Essas aí são as opções que você tem em fazer a retirada. No nosso caso, escolhemos Tron, ó, vamos selecionar aqui. Lembrando que a gente já tem aqui 0.0012 TRX em menos de alguns segundos, né, a gente já está trabalhando, a gente já consegue enxergar nossos primeiros resultados utilizando essa mineradora gratuitamente, tá? Feito isso, ó, você vai traduzir com o botão direito e aqui, pessoal, você vai digitar a quantidade, ó, vamos pôr 200 TRX, né, que você acumulou. Você coloca o endereço da sua carteira, pode estar utilizando aqui, pessoal, ó, a Fawcet Pay ou até mesmo, né, outras Xenji aí do seu interesse, ó. Você clica em Depósito, você procura por TRX, tá, pessoal? Vamos utilizar aqui essa opção, ó, TRX, para que você possa observar nos mínimos detalhes, tá? Então tá aqui, ó, Tron, copia, vem para a plataforma, cola a sua carteira e clica em retirar o montante que você tem disponível dentro dessa mineradora, beleza? Trazendo aí com exclusividade mais essa grande oportunidade para você estar utilizando no modo free, sem nenhum tipo de investimento, testando a plataforma nova que promete ter aí ótimos resultados aos usuários que utilizam diariamente. Se gostou dessa dica, quero te fazer um convite super especial. Para você que ainda não é inscrito, vamos fortalecer o canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, é importante para você se lembrar de novos conteúdos. E a partir de agora, você é meu convidado especial a acompanhar todos os vídeos que a gente vem disponibilizando aqui diariamente para você. Eu te aguardo numa próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí